Futeys. É interessante. Vamos aqui agora. O que é que vem aí? Hotch. Brasileiro, estreme de esquerdo. Boas de tal, bem-vindos. Eu sou o Mac. E como já puderam ver, hoje vamos ter aqui Rewards de Food Champions, Peaks, também melhorias de 85x10. Todos os Peaks nós temos aqui bons aqui à mistura neste vídeo. Eu já abri aqui uma Peaks sem querer antes de começar aqui a gravar o vídeo. Portanto, vamos seguir já de imediato para este vídeo. Mas antes, não se esqueçam, pessoal, de deixar aquele like para apoiar aqui o vídeo. Se tiverem a gostar, obviamente. Subscrever-se a ser lançado pela primeira vez e ativem aquele serinho lá em baixo para não perder nenhum vídeo no canal. E se me quiserem acompanhar nas redes sociais, Mac90 no Instagram, Mac90 no Twitter e Mac90 no TikTok. Portanto, vamos lá seguir. Já escolhendo aqui um jogador destes 4. Portanto, mora em ter já de tempo. Deixa eu ver aqui. Este David Silva tem 5 de movimentos técnicos. Não é nada mau, não é nada mau. Digo já que este metamórfico do David Silva, este não quer. Já tínhamos olhado para ele. E temos aqui o Berardi. Eu acho que o David Silva não vai entrar aqui na nossa equipa. Apesar de ser um card muito interessante, eu vou escolher aqui o Berardi. A nível de folder é um 96. Apesar de não ser uma grande card. Ele ninguém, pelo menos na altura que eu experimentei, não gostei. Pode ser agora que estas fake stats já estejam boas, mas esta agilidade, este passo e isto tudo, isto não condiz. Portanto, este já está. Vamos então agora seguir aqui para a segunda pick. E última. Isto foram 14 vitórias. Vamos. Davies. Olha, muito bom, muito bom, muito bom. Sarela no Gloo. Temos o Magnet também, já tínhamos. Delirre também não há de ser mau. Tem 4-4, mas obviamente aqui o Pocos principal está aqui no Davies. A ponta de lança, 5 de pior pé, 4 de movimentos técnicos. É uma carta frenética in-game. Tem um... pá, eu jogaria com esta carta, especialmente na linha. Ou mesmo no ataque, acho que também deve ser uma carta bastante interessante, mas sem dúvida que vamos ler aqui Davies. Muito bom, shape shooter. E vamos agora seguir para os packs, pessoal. Estamos aqui nos packs, portanto, vamos começar aqui com a nossa bugada dos packs de ouro preview, que eu também já não abri isto há algum tempo porque tinha ali aquelas piques. Nada. Também agradeceria já ao grande Tiago, que eu na altura em live stream acabei com 11 vitórias e já não ias jogar mais e o Tiago depois acabou mostrando jogos até chegar às 14. Um grande abraço e ele mais uma vez sempre aí, craque, a terminar mil jogos. Ok, este pack preview já sabem que não vai esperar nada. Vamos aqui ao pack de ouro agora e vai ser tudo por ordem. Vamos ver o que é que nos sai aqui. Está bom? Está bom. Nesta fase do jogo eu acho que tinha que ser uma carta bastante interessante para a gente saltar aqui de alegria e estou a falar de um Messi, Totti, Neymar, Totti, Mbappé, Totti, Cristiano Ronaldo, Totti ou Totti o que vier. Um daqueles Messis metamórficos ou mesmo o Ronaldo seria o tipo de cartas que me faziam saltar aqui de alegria neste momento. Ou um Mike no top Ronaldinho, R9, Pelé, ou uma coisa desse género. De resto, nesta fase as cartas estão mesmo muito baratas. Portanto, olha, temos aqui isto é o quê? Ah, é daquelas cartas que valem pouquinha. Gonçalo Guedes do 84. Ok, ok. Ok, Gonçalo. Bora, bora. Bora. Nunca não me lembro de ver esta carta. Temos aqui um pack de jogadores de ouro. Doze jogadores, um raro. O que é que nós temos aqui agora? Nada, 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 nada. Vocês, nesta altura, onde este vídeo está a ser, vocês já viram o vídeo da minha nova equipa. Portanto, se... Não sei se já deram alguma sugestão ou não. Vão ver. Eu vou meter aqui o link aqui em cima do vídeo da minha equipa. Uma equipa muito top. Ainda me sobra ali neste... À altura que estou a gravar este vídeo, foi logo a seguir ao vídeo da equipa. Tenho 1.911.000 coins. Portanto, não sei se vamos investir ou não. Eu, neste vídeo, pedi sustentos a vocês para vocês me darem na minha nova equipa. Mas não sei se depois, quando começar a jogar a equipa, se for ter ou não. Ah, temos aqui um TOTS. É, já foi, já foi. É o Lakovic. Não, não é nada. É o Mitrovic, meu. Ok, ok. É foder, é foder. Não há muito a dizer. É foder. É tradable ainda por cima. Mas é um bom. Pai, neste pack, nada mal. Jogadores de ouro premium jumbo. Mas o mercado nesta fase, quando temos um Neymar TOTS, 600.000 coins, o mercado está mesmo nas últimas, não é? Isto, obviamente, já está prestes para o FIFA 23. Ok, higher. Ok, o pack assim. Ok, já agora dei uns comentários abaixo. Se vocês vão comprar o FIFA 23. Se não vão, se por ser o último FIFA, se vão comprar, se não querem saber, que acham que é mais do mesmo. Digam-me a vossa opinião nos comentários abaixo. Se já reservaram, se estão a pensar em comprar, se não vão. Honestamente, eu acho que sendo o último jogo, vou comprar. Não, eu já ia comprar mesmo por causa aqui do canal. Mas sendo o último jogo, sendo a última franquia do FIFA, em conjunto da FIFA com a EA Sports, acho que vamos ver o que é que eles fazem. Pode ser que depois não se chateiem e continuem. Pode ter sido uma jogada de marketing deles dizerem que vão se separar. e depois, no fim de contas, vão lançar, depois continuam a lançar o FIFA 24 e por aí fora. Quem sabe, quem sabe, pode ser aqui uma jogada de marketing para o pessoal agora comprar todo o FIFA 23. Imagina aqui esta teoria que é, eles viram, veem que estão a perder muitos, muitos jogadores. O pessoal já está a farto do FIFA, então não sei, vamos esperar, vamos criar aqui 9 jogos. E de repente fazem tipo um jogaço no FIFA 23, anunciando que é o último jogo. E o pessoal acredita que por ser o último, vai ver malta, pá, é o último jogo que vou comprar, também não vai ser mais nenhum FIFA, vamos comprar aqui o último. E depois o jogo acaba por ser interessante, e eles depois continuam com uma empresa junto. Mas já pensei nisto, isto é uma teoria minha, que é só minha, para já. Portanto, depois vamos ver. Mas, agora as specs é que EA e FIFA, ou seja, podiam-me dar aqui melhores rewards. Vamos abrir agora aqui um Pack 212 Electro. Temos aqui Pack Ultimate, temos aqui aquelas dinheirias de 75 vezes 5. Vocês se eram em live que estavam bugadas, eu abri para umas 4 em live, se eu me bola. Portanto, vamos ver o que é que nos sai aqui nessas melhorias. Ok, até agora nada especial. Mais um Pack de jogadores, Electron Premium. Temos aqui depois de jogar um Electron Pequeno. Vamos abrir a chá Electron Pequeno e depois a seguir aquele Electron Premium. Nada, nada que nos interesse para esta fase do jogo. Aliás, neste momento para a minha equipa é muito complicado nós sacarmos aqui alguma carta que realmente faça diferença na equipa. Não está a vir assim ninguém à cabeça que pense que esta carta é fantástica, vou já comprar. Não, não há assim nenhuma que eu gostasse de sacar. Temos aqui agora quem? João Moutinho, já saquei esta carta, já mandei a chá-la no SPC. Temos aqui agora novamente João Moutinho. Wilson vai para cima. Estava a dizer que não há assim nenhuma carta neste momento. A verá, nem que seja vender as minhas, mas vai ser muito complicado aqui de sacar alguma coisa interessante. Já sabemos que Messi e Neymar não saem a toda a gente, nem Ronaldos. E vamos ver aqui se neste vídeo conseguimos. Temos aqui bons packs. Vamos começar aqui. Ah não, este é só um jogador raro de 75+, e dizia que já era aqueles packs de 75x5. Olha, num 75+, ficámos aqui um Foot Captain, Ponta de Lança. Lacazette? Não 75+, pessoal, num 75+, eu sei que na vez que me ensilhaste Lacazette já não é aquela carta quando saiu, mas esse é um 93 de salvaguardar isso. É um 4-4 e é o Lacazette, para quem gosta de Lacazette aqui no Arsenal. É um 93 num pack de 75+, atenção-se. Caraca, aquelas picks ainda estão realmente bugadas, estas aqui 5 jogadores raros. Temos aqui este pack também de jogadores raros de 85+, packs ultimate, aquelas melhorias. Mas já abri aqui o pack ultimate, que eu acho que neste pack ultimate é a descartar. Não vai sair nem um walkout, para não variar. Mas não, como é que chora e saia qualquer coisa agora? Não me digam, ou Dimitrovic, não é? Não, agora é o Vlakovic. Agora, agora pronto, agora sim, agora sim. Sim senhor, sim senhor. É um bom jogador. Olha, Todd Iba, Alba Mayang. Ei, o que é isto? De repente, pack? Este é capaz de ser o... Deixa eu sair aqui, mas há uma coisa duplicada. Bem, era melhor, mas é o melhor pack que já saquei ultimate, desde que jogo FIFA, possivelmente. O melhor pack de longe, de longe, meu. Temos Vlakovic. Bem, é um excelente jogador, é um TOTS, 96. Não encaixa na minha equipa, mas ainda assim é uma carta bastante interessante. Temos aqui o Todd Iba, que já aconteceu, era uma carta muito bugada. Neste momento acredito que já não esteja a mesmo tipo de nível. Alba Mayang é uma carta fantástica. Esta carta aqui de metamórfico é incrível. Tem 5 pior pack, 4 movimentos técnicos, é muito rápido. Isto para a linha deve ser um assombro. Temos aqui, Tonic Rose, Foot Birthday. Atenção, esta carta do Tonic Rose, muito, muito, muito interessante. Quando saiu também o Tonic Rose agora de Foot, isto também acho que é um 5-5. É capaz de ser melhor do que este, mas ainda assim este Tonic Rose é incrível. Depois temos aqui muita carta duplicada. Maguire, obviamente, tinha que vir aqui. E é um pack realmente fantástico. E nos comentários abaixo, o que é que acharam deste pack? A nível de cartas jogáveis, tem ali o Alba Mayang, possivelmente. O Vlakovic também é jogável. E entram na equipa. Dificilmente nenhuma entra. Mas, sem dúvida, temos de experimentar aquele Alba. Não há hipótese. Vamos agora abrir já aqui o quê? Vamos abrir aqui já estas piques de... Mais ou menos uma só, assim, para ver se isto continuamos com a sorte. Há pouco chegámos ali uma carta bastante interessante. Portanto, bem, o que é isto? Olha lá, isto é um memoria para abrir. PL... Quem é? Olha o Balotelli. Tem 5 de skill moves. Este Balotelli. 5 de skill moves. Eu gosto imenso do Balotelli. Na realidade, este que era um... E é um excelente jogador. É uma carta... É um jogador incrível. Ainda não está assim, como se diz, velho. Aliás, ele não é um jogador relativamente... Ele tem aqui... Nasceu em 90, mas já tem 30, 32, 32. Portanto... Mas ainda dá para as curvas. Sem dúvida que é um jogador interessante. Agora, para aqui, para desenrolar um bocadinho, jogadores de ouro premium zoom. Também temos aqui o pack de informes garantido. Ah, nem sei isto. Está... Está tudo em packs, não é? Portanto, brasileiro, guarda-redes, Ederson. Capaz de ser o único guarda-redes que não tem informes nem nada. Ederson, sim senhor. Bom all-caute. Pack de ouro raro. Vamos. Também acho que ainda não abrimos nenhum neste vídeo. Pack ou o perinho também rápida. Mais um totes que é isto. E aí? Espanhol desta vez. Médio defensivo. Rodri. Ok. Mais um folder, não é? Folder. 90. Rodri. É tradable. Não é mal. Não é mal. Também não é... É no pack que foi apenas isso. Não era uma carta descartável. Mas é muito, muito fixe. Muito fixe. Isto de variar a pack está a resultar. Portanto vamos abrir aqui um pack mega. E aí gosta é que a gente varie packs. Não abri sempre o mesmo pack. Portanto agora um pack mega. Se calhar não gosto. Se calhar foi só sorte. Se calhar foi só sorte. Se milagro e de chave vídeos. Rafinha. Nada de especial. Vamos abrir aqui mais um de 5 jogadores raros da pontuação. 75. Mais. Vamos. E aí? Não. Por acaso há pouco tive sorte naquele que abri. Porque quando eu fiz isto com vocês em live. Abri 3 ou 4. Alguém foi. O que é isso? Ah vou abrir uma e sair uma carta fixe. Abre todas. Não sei nenhuma. Não sei nenhuma carta fixe neste 25+. Portanto estou... Fiquei admirado neste pack que abri aqui no vídeo. Vamos abrir agora as restantes que temos aqui. Ver o que é que... O que é que nos sai aqui. Mais uma tela. Alabá. Ou não. Alabá não pode. Porque ele está... Ele está como totes. Ok. Bruno Guimarães. Era o sábio. Mais um de 5 jogadores de 75+. Vai lá. E aí? Isto está bugado? Não. Se calhar não está assim tão bugado. É que este pack são muito fáceis de fazer. Ele pedia... Acho que nem sei se era pratas. Era packs mesmo muito básicos de fazer. Portanto é bom para... Para encher o clube novamente de cartas de... Para fazerem melhorias de 82 e etc. Acho que é tipo um loop. Vocês conseguem fazer aqui cartas e loop. Mais um totes aqui desta vez. Oh. Ah. Oh. É gás. E meu... No momento imaginei aqui um Salah. Era fixe. Era fixe. Um Salahzinho aqui. Imaginei um Salah. Mas não. Não. Salah. Ele enganaram-me bem. Me enganaram-me bem. E aí? Vá lá. Porquê que me fizeste isto? Bora. Agora tens que mandar um Salah. Eu realmente tenho que... Olha. Mais um totes. É de agora. Salah. Não. Colombiano. Temos esquerdo. Temos aqui Sinisterra. Sinisterra. Este Sinisterra quando saiu, saiu uma série de vezes aqui ao pessoal. Agora... Pronto. É um totes para SPC apenas. Mas não deixa de ser um totes neste pack. É bom para ter sempre aqui jogadores para mandar SPCs. E então não está pior. Não está pior. Foi o que eu disse em live. Estas minhas valem nem que seja só para vocês recuperarem cartas de 82. Dois e... Pessoal. Pessoal. Eu tenho este broin. Eu vou ter que mandar este broin no SPC. Não pode ser. Isto não está a acontecer. Ei. Ei. Eu tenho este broin. Vamos ter que mandar no SPC. Pessoal. Vamos ter que mandar isto no SPC. Vamos ver onde é que é. Azar ali no meio da sorte. De broin. Totes. Eu para já descartei. Depois vou repescá-lo com a aplicação. Mas vamos mandar ali certamente em algum SPC de jeito. Quis ir ali. Agora este 15 mais não foi. Mas... Aqueles packs. Realmente após fazermos alguns... Cartas bastante interessantes. Eu entretanto já tenho clubes cheios de jogadores outra vez. Portanto conseguimos fazer aqui um loop de melhorias. Um loop de melhorias. Sembra-vos em melhorias. Com estas 75. Com outras. Portanto é normal que o pessoal nesta fase já tenha mesmo muito boas cartas. Porque realmente vocês quiseram sempre fazer isto de forma quase... Não diga infinita. Mas fazem estas. Saem jogadores de ouro. Depois vão fazer melhorias de 32 mais. Ficam sem jogadores. Depois fazem as outras melhorias. E estão por aí fora a fazer packs até nunca mais acabar. É incrível. Portanto temos aqui agora para a final. 10 jogadores raros de 35 mais. 3 jogadores de informes garantido. Pack de jogadores raros de jumbo. Pack de jogadores raros de jumbo. Mas tradable. Pack mega e pack ultimate. Vamos abrir aqui para já este pack mega. Depois o pack de jogadores de raros de jumbo. Por aí fora. Por uma questão de lógica. Inglês. Quem é? Swift. Swift. Swift é o nome daquelas coisas para limpar o pó. Olha o Bruno Fernandes. É o nome daquelas coisas. Pá, estou no chão. Ok. Mais um pack de jogadores de raros de jumbo. 24 itens. Todos jogadores. Todos eles raros. Todos eles do jumbo. Não. Ah, vai lá. Agora é médio centro. Amsic. Ok. Ok. Ainda nem vi esta carta do Amsic. Sou sincero. Nem vi esta carta do Amsic ainda. Um dive. Diaby. Ah, bom pack. O nível de folder. 5 pior pés. Amsic. Sem espinhas assim. Um dive. 5 pior pés também. Nível de ponta de lança. Diaby é um 4-4. Pack muito interessante. A nível de conteúdo. Para mandar para um SPC. Vamos agora ver o que é que nos resta nos próximos. Mas como bem. Já tenho muitos jogadores. Que vou ter que descartar. Próximo pack de jogadores de raros de jumbo. Agora são todos tradables. Menos este aqui. Vamos guardá-lo para o último. Precisamente para ele ser untradable. E depois eu poder saber o que é que faço. Que se caso saem jogadores repetidos. Mas vamos aqui. Pack de jogadores de raros de jumbo. Depois o pack ultimate. Mais tots. Venham eles. Venham eles. Ixi. Nem sei quem é. Ah, é o Taremi. Sim, exato. Era fácil. É que não estava aqui a racinar como deve ser. Taremi. Bora. És travel. Portanto, vais para cima. Apesar de neste momento não valer nada vender jogadores. É o único tots deste pack. Aliás, nem precisa que ele nem é duplicado. Nem nada. Todos estes duplicados é que são. Portanto, é incrível. É incrível. Este pack aqui foi um pack de raros. Segadores de raros jumbos. E agora vamos ver o pack ultimate. Não é? Depois o pack tots. Bem, isto é... Pode calhar qualquer coisa. Os packs são bons. E tem. Estava-se muitos tots neste vídeo. Agora, coisas que entrou na equipa. Não. Foot Captain. Nesta fase do jogo, os Foot Captain já ficam curtos. Coke é de 81. Muito lento. 84 só de velocidade. E ali há uma coisa que ele deve ter muito má. Portanto, deixa lá ver aqui o Coke. 83 de sprint. Portanto, ele tem aceleração até a QB. 86. Mas depois atinge rapidamente os 83 de velocidade máxima. O que faz dele uma carta não usável. Mais uma guard. Aqui muitos jogadores duplicados. Vamos todos aqui para cima para a lista de transferências. Eu acho que os jogadores, a nível de jogadores de baixo, estão até caros. Agora, para o final, temos aqui o pack de jogadores metamorfos ou em formos garantidos. Desta das rewards das 14 vitórias. Depois, pack de 10 jogadores de rádio de 35 mais. Vamos. Polícia. Vá lá. Vá lá. É. Aí. Brozovic. Brozovic. É capaz de ser o pior pack de informos garantidos que já vi. O que é isto, meu? O que é isto? Não podia vir melhor. Não podia vir melhor. Bem, não faz mal. Não há que chorar. Nossa, Iba já é excelente. Portanto, nem sei o que é que queria que me saísse aqui. Os jogadores repetidos que eu tenho para trocar. Agora, pack de 10 jogadores de rádio de 35 mais. Talvez que o do Brónico seja duplicado. Passa aquele pack de 10 futis. É interessante. Vamos aqui agora. O que é que vem aí? Otos. Brasileiro, extremo esquerdo. Oh, Vinícius! Bem! Caramba! Ainda pensei em Neymar e eu ia. Não, não vai ser. Mas depois vi Real Madrid. Vinícius! Ah, pronto. É uma carta que me faz realmente ficar contente. Eu não sei quanto é que está a valor o Vinícius nesta fase. Acredito que se calhar já nem 500 mil coins. 600. Para o Neymar que está a 600 mil ou 700. Este Vinícius também deve estar muito barato. Mas Vinícius Júnior não interessa. Tem no início do FIFA. Se é no meio, se é no fim. Sacar o Totes do Vinícius Júnior. Que é assim. No início do FIFA vocês não sacam o Ronaldo Totes. Mas mesmo se fosse quase a ser o novo FIFA. Sacar sempre esta carta é muito, muito, muito bom. É das melhores cartas do jogo. Vinícius Júnior. Totes. Muito bom mesmo. Ainda temos aqui este Gelson Martins que é máquina. Também que já jogou com ele. Temos aqui este Gómez que já ouvi dizer que a carta é bastante interessante. Este Gómezinho aqui. Dei de experimentar sem dúvidas. Porque a nível defensivo é top. Não é nada mal da agilidade. Tem muita força. Eu acho que este 3 jogador vai aqui se calhar... Não sei se vai fazer alterar a minha equipa. Não sei, não sei. Mas reparem. Bons folders também. Vinícius Júnior and tradable. Quanto é que está a valer este menino? Eu quero saber quanto é que está a valer o Vini. Vini, Vini, Vini. Anda cá. Quanto é que tu estás a valer ainda? 400 mil. Ah, 380. 480, 400 mil. Temos aqui um... Ah, vai aí 400 mil. Cerca 380, 390. Não é mal. Não é mal. Porque as cartas de experimento estão todas a um preço ridículo. Portanto, mais Vini Júnior. Vini Júnior aqui a vir aqui para a equipa. Temos aqui com a Lolo também. Que é um defesa central. Até bastante interessante. O Tiago joga com ele. E adora. Ele tem o titular da equipa dele. Mas este Gomes tem que experimentar. Aqui o Quaguer era também foot captain. Na altura que saiu era muito bugado. Rossi Dion já foi. Já está... O de Cavani. Onde é que tu estás, Cavani? Estás aqui, meu. Ainda assim, um 85. Foi o Cavani. E um Lukaku. De resto, foi tudo cartas. Pá, interessante. A nível de fodder. Vinícius e Gelson Martins. E mesmo este Gomes. Atenção. Este Gomes. Não... Ele deve estar a valer já muito baratinho mesmo. Exato. Cerca de 20 mil coins. Que é isto. A preço ridículo. Portanto, vamos ter que experimentar mesmo. Mas este, sem dúvida, o Vinícius foi assim aquele jogador que mais compensou desta pack opening. Pessoal, muito obrigado a vocês todos que estão se vendo desse lado. E a assistir a apoiar aqui a mais uma pack opening. Mais um vídeo de FIFA 22 aqui no canal. Não se esqueçam de deixar aquele like. Vinícius Jr. não merece like. Subscrever-se. Vem esse lado pela primeira vez. Um grande abraço a todos. Te vejo-vos no próximo vídeo. E... Fui. E... Fui.